Oi gente linda, como eu prometi. Vou fazer aqui o passo a passo do tapete da borboleta. Eu já tinha feito esse tapete há muitos anos, inclusive tinha vídeo nos vídeos que eu tinha excluído do meu trabalho. Aí minha neta usava na bancada dela, na mesinha, agora resolveu pôr no chão. E ficou tão bonitinho no banheiro dela, eu resolvi fazer. Então eu começo aqui com o cordão número 6, tô usando a cor cru, um anel mágico com 4 grupinhos de 3 pontos altos, separados por 3 correntinhas. Muito fácil. Nós vamos fazer um abacaxi da asa. Começando certinho aqui e vai longe. Puxa esse fiozinho que ele não pode se perder, né? 1, 2, 3. 4. 2. 3. Faz, ó, 3 correntinhas, fecha aqui com um ponto alto. Aí agora, nós vamos subir 3 correntinhas, fechei aqui com ponto baixíssimo, quer dizer, ó, aquelas 3 primeiras correntinhas do início da carreira. Fechei, subi 3 correntinhas, essa linha depois eu escondo, venho pra cá e faço 3 grupos de 3 pontos altos, separados por 3 correntinhas, 3 lequinhos. 3 correntinhas. Nesse intervalo aqui, eu faço só 1 correntinha, faço outro grupo, outro lequinho, 3 pontos altos, separados por 3 correntinhas. Só o início que eu vou fazer assim, acompanhando, depois eu vou começar a pular, pessoal. Faço uma correntinha de separação, faço outro lequinho, são 3. São 3 lequinhos. Ficou muito aberto esse ponto. 3 correntinhas. 3 pontos altos. Aí eu faço 1 ponto alto aqui, nesse pontinho aqui, ó. Vem? Aqui, ó. Olha aí a dinâmica, ó. São 4 grupinhos de 3 pontos altos no anel mágico, separados por 3 correntinhas. E faço 1 lequinho, faço 1 ponto alto aqui na saída, faço 1 lequinho com 3 pontos altos, separo com 1 correntinha, outro lequinho com 3 pontos altos, separo com 1 correntinha, outro lequinho com 3 pontos altos, separo com 1 ponto baixo, 1 ponto alto. E o lequinho são de 3 pontos altos, retorno aqui, viro o meu trabalho pra dentro aqui comigo, ó. Faço 3 pontos altos, faço outro lequinho, separado por 3 correntinhas. 2, 3. Lequinho de 3 pontos altos, cada face. 2, 3. Faço aqui, ó. Nesse correntinha que você fez aqui, você vai fazer um ponto alto. Um ponto alto. 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, outro ponto alto. Você vai fazer um V de 5 correntinhas. Aí você vai fazer outro lequinho. De 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Eu volto com vocês. Até no final lá. Terminei aqui, pessoal, os 3 leques, com um Vzinho, separado por 5 correntinhas. O Vzinho tem 5 correntinhas, o lequinho tem só 3. Terminei com um ponto alto, vou virar o trabalhinho. Então, eu viro pro meu lado. Pra não ficar aquela coisa moída, faço um ponto alto. Faço um ponto alto. Vim aqui no meu lequinho. O ponto alto, não. 3 correntinhas que equivale a um ponto alto, né? Que é o início. Faço 3 pontos altos, separo por 3 correntinhas. Mais 3 pontos altos. Essa é a quarta volta. Faço uma correntinha. Vim aqui dentro do meu primeiro Vzinho, faço 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faço minha correntinha. Aqui, pessoal, eu fiz a correntinha, o outro lequinho separado por 3 pontos altos. São 3 pontos altos, separados por 3 correntinhas, mais 3 pontos altos. O lequinho do meio. Fiz a outra correntinha. E aqui, eu fiz 7 pontos altos. Aqui, eu vou fazer 9. 9 e o lequinho da ponta e volto com vocês. São 9 aqui, viu? Separa por uma correntinha e faz o lequinho da ponta. E vamos para a quinta correntinha. Quinta carreira. Fiz, então, aqui, 7 pontos altos naquele lequinho de base. O lequinho com 3 correntinhas. Lequinho não, o Vzinho, né? Mais 9 pontos altos naquele outro Vzinho. Sempre separando com uma correntinha. Separei a correntinha, fiz o outro lequinho aqui. Separado por 3 correntinhas. Fiz o ponto alto aqui da ponta. Já subi as 3 correntinhas. Fiz o outro lequinho, sempre separado com 3. Agora, nós vamos fazer 12 pontos altos. Sendo que é 2 no primeiro. 3 em cada ponto de base, separado. 2 de novo, juntinho. 3 de novo, separado. 1 em cada ponto de base. E 2 no final. Ao total, são 12 pontos altos, separados por uma correntinha. Faço o lequinho e volto com vocês. Faço a correntinha pra ir pro lequinho. Pessoal, um detalhe que eu me esqueci. Me equivoquei. Aqui nesse grupinho de 12, nós vamos pôr 2 correntinhas de separação agora. Vai aumentar as correntinhas. Aí, nós vamos fazer no lequinho de 7. Nós vamos fazer só 10. 10 pontos altos. 2 juntos. 2 em cada ponto de base, separados. 2 juntos de novo. 2 separados em cada ponto de base. E 2 juntos de novo. E 2 correntinhas. E faz o lequinho e o ponto alto do final lá. Faz 2 correntinhas aqui. E o lequinho separado por 3 correntinhas. E volto com vocês. Aqui, pessoal, na sexta volta, eu já vim aqui com esse trabalho padrão desse leque. É um ponto alto, um leque em cima de cada leque, separados por 3 correntinhas. 2 correntinhas. E aqui, nós vamos fazer 15 pontos altos. 2 no primeiro. 1 em cada. ponto de base. 2 aqui. 1 aqui, quer dizer... Outra aqui nesse meio dele, ó. 2 aqui, quer dizer... 2. E aqui, 1. 1 aqui nesse meio, mais 1. Aqui, mais 1. 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9. Aqui, 2. 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Certo? Esse aqui vai ficar grandão aqui no meio dos dois, ó. Faço as duas correntinhas, faço o leque normal. O leque normal e vamos... E aqui, ó, eu já fiz, né, os meus... Meus trabalhinhos aqui de 15. Fiz as duas correntinhas, o lequinho com 3 correntinhas, duas de separação. Nesse aqui, agora, nós vamos estar fazendo dois primeiros, Dois pontos altos no primeiro ponto de base, mais um em cada. Mais dois aqui. Total de 17. Mais um em cada. Aqui nesse meio, você tá vendo que tá dois em um. Aí, você vai fazer um aqui nesse meio. Mais um em cada. Mais dois nesse aqui. Mais um em cada. Em cada que eu falo, em cada ponto de base, pessoal. E mais dois no final, total de 17 pontos altos. Separar as duas correntinhas. Faz o último lequinho e o último ponto alto lá na ponta lá. Vamos para a sétima carreira. Esse lequinho é de três pontos altos sempre. Separado por três correntinhas sempre. E vamos para o ponto alto. Agora, aqui, nós já fizemos, ó. Já vim para a sétima volta. Fiz o leque normal, com ponto alto sempre aqui na ponta, né? Onde vai subindo aqui é três correntinhas. O leque normal com três correntinhas. Duas correntinhas de separação. Agora, eu vou fazer 17 pontos altos em cada pontinho de base. Separado por uma correntinha. Dois. Separa com uma correntinha e faz os 17. E volto com vocês. Para o próximo lequinho. O lequinho é normal, né? Volto para o próximo tom do abacaxi, né? Aqui é a escaminha do abacaxi. Aqui eu já fiz, ó. Meus 17 pontos altos. Separado por uma correntinha. Fiz as duas correntinhas. O lequinho com três. Duas correntinhas de novo. Deixei puxar o fio aqui. Não pode. Agora, nesse outro lequinho aqui, ó. Nós vamos fazer 15 pontos altos. Em cada ponto de base. Separado por uma correntinha. Igual o primeiro. Só que o primeiro foram 17. Não esquece a correntinha. Igual eu já ia esquecendo aqui. 15 pontos altos. Separados por uma correntinha. Olha. Sempre 15. Sempre um ponto alto. Em cada ponto de base. Separado por uma correntinha. Vendo? 15 pontos altos. E volto com vocês. Já na outra volta lá. Já no abacaxi. Porque o lequinho é só a mesma coisa sempre. Hora que aumentar a correntinha. Eu falo com vocês. Tá bom? E, ó. Agora, aqui, quando eu fizer os 15 pontos altos, eu faço as duas correntes. O lequinho e o ponto do final lá. Viro. Repito isso aqui tudo de novo. As três correntinhas. O lequinho, que não vai mudar por enquanto. Três pontos altos. Três correntinhas. Agora, aqui, vai ter uma mudançazinha simples, ó. Entre esse aqui e o abacaxi, nós vamos fazer três correntinhas em vez de duas. Esse lequinho tá normal, né? Faço três correntinhas e vou repetir aqui meus 15 pontos altos separados por uma correntinha. A única diferença foi aumentar uma correntinha ali naquela ponta. Aqui, ó. Vou aumentar aqui. Vou fazer 15 pontos altos separados por uma correntinha do mesmo jeito, sem aumentar em nada. Né? Outra correntinha aqui e os pontos altos. Só isso. E vamos fazer três correntinhas, um lequinho de novo, que vai ser a mesma coisa. A diferença é que aumentou mais uma correntinha aqui nessa sétima carreirinha, né? Entre o lequinho e o abacaxizinho, aumentou só uma correntinha. De duas passou pra três na sétima volta. Vai conferindo pela volta, pessoal, que aí não tem como errar. Olha, cheguei aqui no final do meu abacaxizinho. Faço três correntinhas. O lequinho normal, três pontos altos separados por três correntinhas. Mas vou aumentar aqui de novo. Três correntinhas no intervalo do lequinho pro abacaxi. Essa parte é a de 17 pontos altos. Vou conservar eles separados por três correntinhas. Por uma correntinha cada 17 pontinho. Mesma coisa. Só aqui nesse meio que teve um aumento de uma correntinha. De duas passou pra três. E aqui eu vou fazer 17 pontos altos separados por uma correntinha do mesmo jeito. Terminei aqui a volta oito. O leque normal separado por três correntinhas. Meus 17 pontos altos separados por uma correntinha. Fiz normal. Nessa viradinha aqui, você vai fazer em vez de três, quatro. Se você notar que tá ficando embabadado, daqui até o final, é assim mesmo, pessoal. Na hora que me dá a asa lá, você vai ver que vai ficar normal. Eu tirei da melhor crocheteira que tem no YouTube, na minha opinião. Então, no final, eu vou deixar o link dela aí. E aí, você vê que realmente é isso mesmo. Então, a única diferença aqui nessa volta nove, no início dela, em vez de ser três correntinhas aqui, vai ser quatro. Uma, duas, três, quatro. O lequinho vai ser normal. E vamos dar continuidade. Não desista se você ver que vai embabadar, assim, até concluir lá o final da asa. Essa aqui é a asa, uma das asas. Que aqui, depois, você vai repetir esse mesmo trabalho pra segunda asa da borboleta. Não, não desiste. Confia aí, viu, pessoal? Não pense que vai embabadar. Quando você terminar o leque, você vai fazer as três correntes normal. E você não vai fazer ponto alto. Você vai vir aqui nesse meio, fazer um ponto baixo. Três correntinhas. No próximo, outro ponto baixo. Mais três correntinhas. No próximo, um ponto baixo. Mais três correntinhas. Nesse 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 próximo, um ponto baixo. Até chegar lá no final, viu, pessoal? Daqueles 17 pontinhos altos que nós fizemos. Sempre um ponto baixo, separado por três correntinhas. Essa é a nona carreira. Você vai contando, você não se perde. O lequinho, por enquanto, tá sempre igual, né? Alguns aumentos aí diferentes. Foi só mesmo entre os intervalos de correntinha e nessa passagem aqui agora. Três. Outro. Um, dois, três. Aqui, pessoal, ó. Ficaram um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze. Quinze pontos baixos, né? De três correntinhas. Intervalo de três pontos baixos. Aqui eu vou fazer três correntinhas, três pontos altos, três correntinhas, dois pontos altos. Esse lequinho aqui vai mudar. Três correntinhas e três pontos altos. Olha a diferença que deu nesse aqui, pessoal. Olha só. Três pontos altos, três correntinhas, dois pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Aqui, pessoal, eu fiz essa diferença só nesse leque aqui do meio. Três correntinhas, treze intervalos de pontos baixos separados por três correntinhas, três correntinhas de novo, um lequinho normal separado por três correntinhas e um ponto duplo encerrando a carreira nove. Aí, nessa aqui, nós vamos virar, fazer as correntinhas aqui. Aqui eu já virei pra carreira dez, né? Fiz as quatro correntinhas, fiz o lequinho normal separado por três correntinhas, fiz as três correntinhas e aqui dentro dessas argolinhas aqui de três correntinhas, nós vamos fazer ponto baixo separado. Separado por três correntinhas até chegar no final. Não tem dúvida, né, pessoal? Dúvida nenhuma. Essa é a décima carreira. Sempre o ponto baixo separado por três correntinhas até o final. Aqui, agora, nós fizemos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Nós estamos só diminuindo aqui agora, né? Três correntinhas, doze desses motivos aqui, três correntinhas e nesse lequinho nós vamos fazer três pontos altos. Nesse lequinho aqui do meio diferenciado, ó. Três correntinhas, dois pontos altos, só dois aqui. Vamos virar o trabalho, porque agora esse outro aqui nós vamos fazer depois. Nós vamos dar sequência agora só nesse abacaxi menor, porque aqui a asa, vocês vão ver que um abacaxizinho da asa é menor que o outro. Aí nós vamos fazer quatro correntinhas e vamos fazer o lequinho normal. De três pontos altos, separados por três correntinhas. Nós isolamos aquele outro lá pra fazer depois. Aqui agora é um separado. Faz o lequinho normal de três pontos altos, separados por três correntinhas. Aqui, ó. Nós deixamos esse aqui sem sequência. A sequência é só pra cá, voltando. Nós estamos voltando aqui agora, né? O trabalhinho. Aqui nós vamos fazer, ó, o leque, né? Com as três correntes e onze motivos desse. Vamos terminar lá fora com três correntes, o leque e em vez de quatro, um ponto altíssimo, um ponto alto normal. Aqui nós vamos ficar com esse de embaixo que ficou treze, aqui nós vamos ficar com onze motivos desse aqui de correntinha de ponto baixo. Essa é a volta onze desse abacaxizinho menor, né? Aí eu volto com vocês na hora que eu virar o leque lá. Agora aqui, pessoal, nós vamos continuar fazendo sempre aqui, ó. Terminando aqui nesse leque com ponto alto, subindo a próxima carreira com três correntes, o leque normal, não vai ser mais ponto alongado e quatro correntes não, viu, pessoal? O leque normal de três pontos altos, separados por três correntinhas. Todas essas voltas vão ser iguais até chegar nesses motivos aqui, que nós estávamos a última carreira com onze. Agora vai ser nove e vai diminuindo até chegar em três, que é isso aqui, ó. Quando chegar só em três argolinhas dessas, nós vamos concluir esse trabalho. Desse primeiro abacaxizinho menor da asa, né? Então, não tem diferença nenhuma nesse espaço aqui, só ir diminuindo mesmo, viu, pessoal? O leque é igual, as correntes são iguais, ponto baixo é o número igual, vai diminuindo, porque ele vai encolhendo, né? O abacaxizinho vai encolhendo. Quando chegar só em três desses motivos, é que encerrou essa carreira e eu volto com vocês. Combinado? Voltando aqui, pessoal, o meu primeiro abacaxi grande. Eu agora vou finalizar aqui, ó. Depois que faz essa parte de, o último, né, argolinha de três, dois pontos altos e três correntinhas, aí faz essa outra parte aqui, que vai formar um V grandão. Eu venho aqui, faço o meu... Tá errado aqui, pessoal. Tô contando aqui, tô vendo que tá errado, ainda bem que eu contei, né? Eu faço três pontos altos pra fazer o... Pra fazer o lequinho, mas aí eu faço três correntinhas e só um ponto alto. E o segundo ponto alto, eu não termino ele, vou pro próximo lequinho lá do outro lado. Pego um ponto alto, faço dois e vou pro outro e tiro o restante na agulha. Aí faz mais um ponto alto dentro do lequinho e faço um ponto alto naquela carreirinha lá de fora, de três correntinhas. Tem que fazer o lequinho aqui de três ainda, de três correntinhas. Fechar o lequinho com três pontos altos, até aqui eu tava errando. E aí, que aí é que faz as três correntinhas. Três correntinhas não, o ponto alto em cima daquelas três correntinhas. De finalização. Como eu quero... Eu aqui posso cortar a ponta, igual a menina cortou lá. Mas, eu não vou cortar ainda, porque eu tô pensando em aumentar, vou fazer um aumento aqui. Aqui agora eu vou esticar bem na mesa. O meu abacaxi de dentro pra fora. Pra asinha da borboleta se abrir. Esticar ela bem, todos os dois lados. Os dois abacaxizinhos, o grandão e o pequeno. Esticar ele bastante pra asa da borboleta abrir e igualar. Porque agora nós vamos fazer o outro lado, né? A outra asa da borboleta. O lado direito. E vou fazer também o corpinho com a carinha anteninha. Aqui eu fiquei com... Contando do primeiro lequinho do anel mágico, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. Vinte e seis, vinte e sete. Vinte e sete, mas eu quero fazer mais um lá em cima, pra ele ficar bem alto. E na hora que for passar o bico, ele vai crescer mais um tiquinho ainda. Aqui o abacaxizinho pequeno, claro que ele ficou menor, também vou estar esticando ele, abrindo bem as asinhas, forçando ele a ficar bem esticadinho. Vão contar do lequinho do anel mágico, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui são vinte e cinco, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito, dezenove, vinte e um, de dois, de três, de quatro, vinte e cinco. Vinte e cinco. Talvez se eu fizer um aumentozinho, eu faço no vermelho, que eu vou estar concluindo ele agora, contornando ele todo de vermelhinho. E aqui nesse encontro, aqui onde tem as quatro correntinhas, eu vou fazer o bico bem fechadinho, pra não ficar nenhuma diferença. Não vou fazer o corpinho igual dela, vou fazer o corpinho mais gordinho no meio, pra fazer uma curvinha aqui. E vou fazer a carinha e a anteninha. Aí eu quero fazer a outro lado também, nessa dimensão aqui, ficar bem grande. Aqui eu vou fazer mais arredondadinho, vou contornar ele todo com vermelho e o corpinho também é bem vermelho. O corpinho é todo vermelhinho. E aí na hora de emendar, eu mostro, na hora que eu tiver já com ele emendado, eu vou fazer a videoaula só do corpinho, porque esse vídeo já tá enorme, e aí na hora que eu emendar todinho, que emendar é moleza pra vocês aí, né? A gente emenda com a linha de tapeceiro, agulha de tapeceiro, não tem nenhum critério, nenhum segredo. Aqui que eu falei que eu ia aumentar, olha, tá com 27, eu vou pôr 28. Vou fazer uma diferença aqui. Vou fazer um, três correntinhas aqui, mais um lequinho, só que de dois. Um lequinho do lado, um lequinho do outro, mais de dois. Pra ele ficar bem bicudinho, bem alto. Na hora que passar o bico, ele vai ficar bem alto. No intervalo, eu não vou pôr correntinha, vou fazer outro lequinho, dois pontos altos, três correntinhas. E vou concluir esse aqui, cortar a linha, pra já passar o vermelho. Aí eu vou fazer, vou tá fazendo o contorno aqui, e o corpinho. E na hora que ele tiver, o corpinho, eu vou fazer a videoaula. Na hora que ele estiver tendo emendado, eu mostro pra vocês. Esse vídeo já tá muito grande. Aqui eu fecho, na hora de passar o vermelhinho, faço um arredondado aqui. Ele vai ficar bem grandão. Já posso cortar. Posso cortar a linha. O segredo agora é esticar ele bem, pra asinha ficar bem abertinha, né? Põe ele na superfície aqui, na mesa, ou no chão. Estica bastante. E o passo a passo é esse aí, pessoal. O próximo eu não vou gravar, porque é a mesma coisa. Começa com o anel mágico, um abacaxi tem 25 carreiras, o outro eu fiz com 28. Sempre procurando fazer, sem erro de correntinhas. Olha, pessoal, eu fiz a outra asinha. E, como sempre, eu não gravei essa outra parte. Essa parte aqui é simples, é aquele lequinho deitado, né? Conchinha deitada. Você faz quatro correntinhas, mais três pontos altos, e deita no próximo ponto, daí a duas casas, três casinhas. Esse cantinho aqui do corpinho, você pode fazer só de ponto baixo. Eu fiz de... Desse mesmo... Dessa mesma conchinha deitada. O corpinho, você põe a asinha uma perto da outra, e vai fazendo o corpinho todo em ponto baixo. Pode ser também pontinho sanfonado, depois que eu fiz o ponto baixo, que eu falei, eu podia ter feito pontinho sanfonado. Agora, eu vou fazer o redondinho da cabeça, e arredondar aqui a perninha, a bundinha aqui, ó. Fazer um arredondamento aí. A outra asinha já tá colocada aqui também, já costurei. Eu costuro com essa agulha de tapeceiro dela. Aqui, eu costuro com a agulha de tapeceiro, né, minha agulha. A outra asinha também, depois eu vou pôr numa superfície ampla, né, pessoal? Aqui minha mesa tá ocupada minhas coisas. Olha, a outra asinha também, eu já contornei toda naquele ponto conchinha. Agora, eu vou arredondar aqui a carinha, posso até arredondar ela com vocês, e a perninha, e a bundinha. Aqui. É só fazer uma meia lua, tipo um meio círculo, né? E estamos aí. Se você gostou, deixa o seu like. Só tá faltando bordar o olhinho. Não vou com a narizinha, nem boquinha. Aos poucos ele vai tomando, esticando direitinho. Tomando a forma. Muito show. Tudo no ponto baixo, aqui não tem linha e o corpinho. Você pode moldar, fazer, faz separado, pode também fazer junto. Já indo, faz subindo aqui, emendando. Muito show. Vou bordar o olhinho, só falta isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.